Fala galera, então aí lembrando aquele vídeo que eu informei dos carros que eu editei, né? Esse aqui é mais um que eu cheguei a editar, é o segundo carro, eu cheguei a editar na verdade três, só que uma não estava 100% pronta, estava cheia de pauzinhos ainda. Talvez eu poste, talvez não, eu não sei, daí depois eu faço outra versão, enfim. A que eu trago agora é a ambulância que eu editei, que eu cheguei a dar uma melhorada. Lembrando que isso aqui é apenas uma ambulância, tá? Essas três aqui é uma, tá? Eu só coloquei por versão. Essa aqui é a anterior, ela eu cheguei a fazer bastante coisa, eu não fiz só uma coisinha não. A primeira coisa que eu fiz, essa aqui é a anterior, tá? A primeira coisa que eu fiz foi remover esse reflexo que vocês estão vendo, esse reflexo zoado. Eu não, particularmente eu não curto ele não. Eu também corrigi essa parte aqui da frente, a posição do nome, troquei as placas, a placa do carro também. Coloquei extra nela, melhorei a questão dos extras, como aparecer essas coisas, tirei reflexos de onde não existe. E basicamente é isso aí, tá? Como eu falei, corrigi umas coisinhas também que agora nem mesmo. Ih, esse carro tá arrumando aqui. Enfim, e essa aqui é a versão que eu falei. Eu criei, no caso, o Paint Jobs pra ela, tá? As pinturas pra ela. Lembrando que isso aqui, esse uns adesivos vai se parecer como extra. Por exemplo, esse... Você pode ver esse aqui, ó. Esse padrão aqui, o que alterar aqui, vocês vão perceber que é extra. Tá vendo? E os que alterou os nomes são tudo extra. Tá? Então, essas aqui são as versões que eu vi de imagem que tinha do GTA V. Eu recriei elas, no caso. E coloquei elas aí, ó. Lembrando que a cor do carro vai depender, tá? Tipo, vai vir aleatória as cores. Então, é que negócio. Mas, não deixa de ficar um extra, né? E tá aí o extra. Agora é compatível também com a sujeira do jogo. Essas coisas, tudo mais. Tá mais no ambiente do game. E é isso aí. Eu espero que vocês gostem. Não preciso falar muita coisa. Porque eu fiz bastante coisa, mas também fiz pouca coisa. Porque essa aqui demorou bastante. Mas, até que ficou um resultado bem bacana. Música 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 Música